Você quer agradar os seus filhos com uma receita divertida? Que tal preparar um hot dog de forno para o lanche? Você vai precisar de Fermento biológico Leite líquido ninho integral Manteiga Açúcar Ovos Margifondor Farinha de trigo Óleo Cebola Tomate Salsicha Queijo mussarela Gema Vamos começar pelo preparo da massa Em uma tigela, dissolva o fermento no leite ninho morno O leite morno ajuda em uma melhor fermentação da massa e no resultado final Não deve ser usado quente ou fervente, pois assim ele impede a ação do fermento Junte a manteiga O açúcar Os ovos E o Margifondo Um tempero super versátil que pode ser utilizado em todas as suas preparações Misture bem Aos poucos, acrescente a farinha de trigo, mexendo bem O ponto ideal da massa é quando ela começa a soltar das mãos Por isso é muito importante você colocar a farinha aos poucos Cubra a massa e deixe descansar até dobrar de volume Agora vamos ao recheio Em uma panela média, aqueça o óleo e doure a cebola Junte os tomates A salsicha Meia xícara de chá de água E o Margifondor Deixe cozinhar em fogo baixo com a panela tampada Por cerca de 10 minutos Reserve Para montar o hot dog, divida a massa em dois pedaços iguais com o auxílio de uma faca E abra cada um deles com o auxílio de um rolo Até que estejam do tamanho da assadeira A massa deve ser aberta em uma superfície limpa e livre de resíduos Com uma das partes da massa, forre o fundo de uma forma média Coloque o recheio e polvilhe a mozzarela Cubra com o restante da massa, fechando as laterais Certifique-se de fechar bem as bordas Assim o recheio não vaza durante o cozimento Para que o prato fique levemente dourado, pincele com a gema Leve ao forno médio-alto, 200 graus, pré-aquecido Por cerca de 30 minutos ou até dourar Agora é só chamar as crianças e esperar os elogios Tchau Tchau